Deixe tudo começar Para poder dizer agora Amanhã, outro dia Que tem essa mania de amar Jorri O maior que seja que Numa flor jamais se creia Quando chega ao fim Vamos embora! Não vou dizer Que é tudo você Se não vai machucar Que não vou Morrer o corpo A te ver Que esse meu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ver Você aqui Nos braços do céu Sobriando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Querendo Em meu lugar Se der Mas quando o amor não vai bem A vida fica assim Toda pela vez O coração Deixe tudo começar Não precisa rodar Alcançar Vá sem pressa de voltar Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas causas Novamente a nossa vida Se não for colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda Foi tão linda No começo Mas depois De uma vez Se tudo Terminou Não vou dizer Que é tudo Cadê você? Cadê? Que não Não vou dizer Que não Não vou dizer Que esse meu adeus Não vai Me derrubar Prefiro assim Prefiro assim Do que ver Seguindo